Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais Android RPG News, seu 4 notícias, novidades e lançamentos do canal. E nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar mais uma vez sobre o game Pascal Warrior. Eu já tinha falado dele há um tempo atrás, agora saiu aí a sua data de lançamento e alguns detalhes aí que você vai precisar como o preço e o hardware que ele tá necessitando aí pra ser jogado. Lembrando que ele é um jogo de alta qualidade, né? Lembra aí até alguns games de PC ou console com muita profundidade. Então, é um jogo bem rico, é um RPG aí que tem muito a agregar, né? Os games Android. E não é à toa aí que ele é um game premium, então é um jogo pago aí, totalmente offline, que você vai poder obter ele no dia 25 de junho de 2020. Então essa é a data aí de lançamento dele para a sua versão de Android. É um jogo, cara, que ele tem uma pegada assim bem obscura, né? Lembra um pouco ali o Dark Souls, a gameplay também. Eu gostei do pouco que eu vi, a gente tem alguns vídeos que tá rolando aí. Já dá pra vocês verem um pouquinho da gameplay, os gráficos e a profundidade do GameCy também com relação à história, o que é bem legal. A maneira que ele foi lançado eu achei algo... eu não curti muito, porque ele vai ser lançado como um jogo pago, né? Lá no site oficial tá falando que ele vai custar 3,99 dólares. Vou arredondar aqui pra 4 dólares, o que daria aí uns 20 e poucos reais. Eu não vou falar exatamente porque até junho o dólar pode mudar de preço, né? Não sabemos. Detalhe importante é que eles estão falando que esse vai ser o preço de lançamento, os 3,99 dólares. Pode ser aí que aumente alguns dias depois do seu lançamento, né? E também não sabemos se vai ser convertido diretamente pro real quando ele for lançado aqui. Você vai ter que obter os outros capítulos deles via DLC. A DLC tá custando 1 dólar, então 4... entre 4 e 6 reais. Não sei aí como é que vai estar daqui pra junho. Então, isso é uma coisa que eu não achei legal. Por que não botaram logo o preço do jogo completo, né? Sei lá. Então você vai ter que comprar o jogo, né? Principalmente. E ir comprando as DLCs dele pra ir... tá finalizando o game. Então eles vão lançando DLC aos poucos. Foi o que eu entendi que eles colocaram lá no site oficial. Então essa aí é uma parte que eu achei chato, mas ao que tudo indica ele parece ser um jogo que vai valer a pena demais. Eu não achei ele nenhum preço tão absurdo. Porque se você for ver, por exemplo, a Square Enix mesmo, né? Ela pega jogos até alguns clássicos do console. Ele tava lançando aí, fazendo versões remasterizadas pro mobile. Só que, meu, ela mete a faca, cara. É coisa de 90 conto, 120 conto. Então, de um jogo que já tem, né? Que já existe. Aqui não. É um jogo totalmente original. Feito aí pro Android. O que é bacana. Então talvez não saia tão caro aí como esses jogos da Square, por exemplo, né? Então, creio eu que vai valer a pena sim aí tá investindo no game. Pra quem curte aí algo nessa pegada, jogão offline, com certeza Pascal vai agregar bastante aí aos games Android. Outros detalhes importantes são as especificações. O que você vai precisar aí pra tá jogando. Tá passando na sua tela as especificações. Então, vai precisar de um celular aí de médio porte pra cima. Celular básico. Dificilmente vai rodar, tá? Não sei se vale a pena. Eu vou falar aqui as especificações mínimas pra vocês. Mas tá passando aí na tela. Que são os 3GB de RAM. E o Snapdragon da série 625 pra cima. E, claro, a maioria dos jogos mais modernos hoje em dia estão pedindo celulares com sistema 64-bits. Então, tem muita gente sofrendo com isso por não ter um celular 64-bits e tá deixando de jogar alguns games mais recentes. E, claro, que o recomendado, né? Seria algo mais parrudo. Um Snapdragon 835, Android 5.0, 3GB de RAM e os mesmos 5 espaços aí de armazenamento. Eles falam 5GB, mas geralmente às vezes pede até um pouco mais aí pra tá instalando. Tá bom? Então, não é um jogo que vai ser pra todo mundo. Eu sei que nem todo mundo vai poder jogar ou comprar, mas é uma boa adição aí aos games Androids. E eu queria repassar essa notícia aqui pra vocês, caso você estivesse interessado em ver algo mais a respeito do Pascal. Então, ele vai ser lançado dia 25 de junho. Jogo pago. O preço inicial lá tá como 4 dólares. Vai custar na casa dos 20 e poucos reais, não sei. E ele é lançado DLCs conforme for passando aí o modo história. Você vai comprando DLCs por 1 dólar, tá? Eu não sei se vão mudar esses valores aí pro Brasil, se vai ser convertido ou não. Mas, queria repassar essa notícia aí, caso você estivesse esperando a versão dele pra Android. Belezinha? Bom, galera. Basicamente é isso aí. Lembrando que eu vou estar deixando o link do site oficial aí na descrição, caso você queira ver mais algum detalhe a respeito do game. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais do Android RPG News. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau, tchau.